Olá, tudo bem? O agro não está só no nosso prato. Já pensou na matéria-prima usada nos seus lençóis, toalhas e roupas? Pois a maciez e a qualidade dos tecidos de algodão começam com a tecnologia empregada no campo e o Brasil tem se destacado nesse cenário. Nos últimos dois anos a produção de algodão cresceu quase 60% e nessa época do ano a colheita está a todo vapor. A colheita do algodão avança no Brasil. A estimativa é produzir quase 2 milhões de toneladas de pluma, aumento de 28,5% segundo a Conap. A área plantada aumentou 25,2%. Ganhos também na produtividade, 2,6% a mais por hectare. Muitos produtores substituíram o cultivo do milho pelo algodão, por isso, aumento significativo na área plantada. O Mato Grosso é o maior produtor nacional. A estimativa é que o Estado produza 1,3 milhão de toneladas de pluma, o que representa 65% da produção nacional e 22% a mais na comparação com a safra passada. A estimativa da Associação Brasileira dos Produtores é de julho deste ano até junho de 2019 exportar 1,1 milhão de toneladas de pluma, ou seja, mais da metade da produção nacional. Se esse número se consolidar, o Brasil deve superar a Austrália e ficar atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia, como um dos maiores exportadores. Com a valorização do dólar, o cenário se torna ainda mais positivo para quem apostou na cultura. Dá para imaginar que o Brasil já teve mais de 4 milhões de hectares plantados de algodão no passado? Na década de 90, a cultura foi praticamente dizimada com a presença do bicudo. O controle desse inseto continua sendo um desafio. Por isso, a retomada da cultura do algodão é o comentário de hoje do economista especializado em agro, Eduardo Dyer. Ô Ju, não é só o problema do bicudo. O bicudo realmente, década passada, foi um grande problema até a gente aprender a manejar essa praga. É um inseto sugador que atua sobre o capulho. O capulho é a maçã do algodão e com isso se perdia uma produção e se tinha um prejuízo enorme. Vieram outras pragas. A helicoverpa armígera, que é dos últimos 5 anos, que também agora o cotonicultor aprendeu a lidar com ela, foi um desastre. Ela entrou pelo sudoeste baiano e deu um prejuízo de 2 bilhões de reais na lavoura do algodão. É uma cultura muito suscetível a pragas e insetos de toda espécie. O algodão é uma lavoura dita superlativa. Tudo é muito, tudo é muito grande. As escalas de produzir algodão são muito mais elevadas. Você não tem uma pequena propriedade de algodão, não vai dar certo. O investimento é também superlativo. Para se ter uma ideia, aquelas colheitadeiras que a gente vê muitas vezes no campo, cada uma delas custa aproximadamente 4 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. E, finalmente, a tecnologia incorporada no algodão, sobretudo pela nossa Embrapa, fez do algodão brasileiro ter a característica de fibra longa. Nós somos competitivos com aquilo que vem do Egito. A gente fala, ah, o lençol com fios egípcios. É o Brasil, hoje, detentor do conhecimento de fazer fibras longas. Inclusive, a Embrapa faz fibras com cores. Ela passou isso para o mercado de cotonicultores do Brasil. Só para se ter uma ideia, entre plantar e colher um hectare de algodão, levam-se oito meses e você faz um caixa de aproximadamente nove mil reais por cada hectare. Já na soja, esse período cai de oito para quatro meses. Entretanto, o resultado que você apura no caixa é de três mil reais por hectare, um terço daquilo que o algodão nos propicia. É preciso, então, lembrar que algodão é uma cultura para profissionais. Não existe espaço para amadorismo na cultura do algodão. O IBGE divulgou os primeiros dados do Censo Agropecuário. O levantamento feito em mais de cinco bilhões de estabelecimentos rurais é um retrato atualizado do campo brasileiro. depois de 12 anos sem as informações oficiais. O último Censo foi feito em 2006. O resultado final e consolidado só será divulgado em junho do ano que vem. Mas nós, aqui no AgroJornal, vamos ter a oportunidade de comentar alguns desses dados preliminares, tanto com o nosso comentarista, o Eduardo Dyer, quanto com os nossos entrevistados. E a informatização no campo é o tema de hoje, na Agroentrevista. Eu recebo o Xavier Butô, que é coordenador do Exalc Show, o Fórum de Inovação para o Agronegócio Sustentável, que esse ano será realizado em outubro, a segunda edição. E a gente aproveita esses dados do IBGE, falando de informatização no campo, que é a especialidade aqui do Xavier, para comentar como o homem do campo pode aproveitar essas inovações tecnológicas e também se fixar no campo, vamos dizer assim. Xavier, muito obrigada pela sua presença aqui no AgroJornal, mais de 1 milhão e 400 mil produtores rurais estão conectados à internet. Mas se a gente comparar com 5 milhões de propriedades rurais que nós temos, ainda é um percentual muito pequeno. Se você olhar a evolução nos últimos 12 anos, é realmente surpreendente, é muito positivo. Se você perguntar, é suficiente perto do que a gente precisaria ou perto do ideal? Não. Há muito que se evoluir ainda. Tem muitas regiões ainda que não são alcançadas pela conectividade. Tem muitos desafios, nesse caso, nesse sentido de infraestrutura, para fazer com que as áreas mais remotas sejam acessíveis. Por outro lado, é um avanço significativo. A gente vê, mais uma vez, a velocidade com a qual o campo no Brasil vem avançando. Esse mesmo levantamento do IBGE mostrou que desse universo, 75% são homens, têm entre 30 e 60 anos, sabem ler, sabem escrever, produzem pequenas propriedades de até 50 hectares e a grande maioria não tem ajuda de ninguém, nem de cooperativa, nem de entidade, ou seja, ele sozinho produzindo. Como essa informática, essa informatização, essa tecnologia, as startups, os novos programas podem ajudar, principalmente esse produtor rural, de onde está migrando, onde as pessoas estão desistindo de continuar no campo aí, com a expansão dos grandes grupos, das grandes áreas e, às vezes, desistindo e indo para a cidade também. É um desafio muito grande conseguir cobrir essa população toda, mas é mais fácil hoje em dia, por um lado, porque a gente tem instrumentos de comunicação que não existiam no passado, através da internet, da televisão, do rádio, da informática, chegando cada vez mais perto do campo. Mas não é o suficiente, também há um problema de educação, a gente tem que facilitar que os jovens sejam melhores educados, porque o campo, no futuro, provavelmente não vai ser mais o campo como ele era no passado. Até uma brincadeira, um cartão que está circulando nas redes nesses últimos tempos, diz o seguinte, antigamente você falava, se alguém não estudar, vai trabalhar na roça. Hoje em dia, diz-se que se a pessoa não estudar, não pode trabalhar na roça. E o papel da Exauque Show nesse sentido? O que vai ser tratado durante o evento em outubro e como atingir principalmente esse pequeno e médio produtor que precisa mais do que nunca de informação, de orientação para melhorar a sua produtividade? Então, o futuro da agricultura tropical e a sociedade é um dos temas, é o tema central desse ano. Aí vamos discutir questões de carreira, o futuro do profissional. Quer dizer, hoje em dia, o profissional não precisa necessariamente se isolar para trabalhar no campo, porque no campo ele está conectado. Então, uma das vantagens dessa melhoria de tecnologia é que a pessoa pode viver no meio de uma fazenda e está ligado via internet ou via telefone com o restante do planeta. 9, 10 e 11 de outubro, inscrições podem ser feitas na internet, o endereço a gente coloca aqui para você acessar. Obrigada, Xavier, pela sua presença, seja sempre bem-vindo. E o AgroJornal estará lá acompanhando mais uma edição do Exalc Show. Obrigada. Esperamos que seja mais um impulso na direção da realização do futuro que o Brasil pode e precisa alcançar através do agro. Então, a gente fica por aqui. Uma ótima semana para você e a gente se encontra no próximo domingo. Um grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto